O projeto de lei nº 225 de 2024 regulamenta a produção de cachaça e aguardente de cana-de-açúcar pela agricultura familiar. A proposta estabelece regras sobre registro, rotulagem e assistência técnica. O texto em análise na Câmara dos Deputados é de autoria da deputada Adriana Acorci, do PT do Goiás. Ela afirma que o objetivo é promover a produção da tradicional bebida brasileira pela agricultura familiar, incluindo agricultores, empreendedores familiares, cooperativas ou associações. Segundo a deputada, a proposição contribui para a redução da burocracia e dos custos associados à produção legal de cachaça e aguardente. O projeto determina que o registro do produtor será simplificado. Prevê também a que a responsabilidade técnica será de um profissional habilitado no sistema de assistência técnica e extensão rural, que o registro do produtor seja simplificado, que o rótulo deve informar a denominação da bebida, nome do produtor e outras informações previstas. A denominação do produto deve constar como produto artesanal da agricultura familiar ou produzido em alambique de cobre. E o produtor deve também comprovar que usa matéria-prima da agricultura familiar para a produção da cachaça ou do aguardente. O projeto de lei será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Defesa do Consumidor de Agricultura e Pecuária e Abastecimento e também na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.